Música Que transformação, manja, manja Música Música Transformado, irmão Música Música É o processo, tá? Música Eu vou com os dois pés no peito dele, ó Rubador italiano, tá nos peitos dele Quero ver essa porra desse peito Não sai ligeiro, ó Com os dois pés no peito eu não tô nem vendo Pô, bateu o pretento, tô arrebatendo os seus peitos agora Pô, vou adorando os seus peitos Música Grito de raiva Música 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 Obrigado.